Fala galera eu sou o Danilo Fala galera eu sou o Danilo e hoje é dia de Hoje é dia disso ai Nós estávamos lá no mercado e tal tal e o Danilo veio por lá e falou Minion! Isso é coisa para criancinha É mal É kids, é kids Brasil kids É bananinha kids São bananadas cobertas de puros e saborosos Isso ai Então a Banana Brasil lançou essas bananinhas Como é que eu fico pobre Sem adição de açúcar São bananadas Com sabor pelo jeito É aquele famoso que eu falo com o Enzo Eu falo Enzo É falo Enzo gente, mas não é sério É puro meme É aloeira Seriam barrinhas Saudáveis porque elas não tem açúcar Isso, está dizendo aqui que ia voltar para criança Isso é lição né Para tu lançar uma lancheira do teu filho Porque o melhor tem que ficar nutritivo né Então para você também né Que gosta de comer um doce depois no almoço Alguma coisinha Uma coisinha mais saudável Eu acho ou não E a gente vai aqui para provar o sabor e ver se é bom Isso Então são quatro sabores Todas eles são bananas né Pelo jeito E tem com chocolate, morango, uiva Uiva e melançoa 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 Me fala cinco frantas vermelhas agora vai Maçoei Maçoei Ahn Melançoia Moroengo Moroengo Isso Olha Enquanto o Daniel está pensando E duas sereias Enquanto o Daniel está pensando Gente, a gente viu Estamos falando em outros vídeos Mas para quem não viu A raquinha estipula um preço mínimo de 25 conto para a doação Que alguém salveu depois É que eu salvei depois Mas eu fiz uma chave pix aí para quem quiser doar aí 10, 30 centavos Um real, dois reais, três reais Quanto você puder Não que você vá se revirar aí E arrancar a sua correta pela cabeça e doar não Se você puder É Se você puder Ajuda Se não puder Compartilhando já ajuda para caraca também Ajuda demais mesmo Compartilha o vídeo aí Manda para os amigos E é isso Então eu estou lançando aí Está uma chave aqui Só mandar lá E A gente vai anotando assim Vai falar assim Educanal Educanal Para ele ter como mandar a mensagem Entendeu? É isso aí Isso aí E fora isso nós juntamos o nosso membro É o clube de membros Isso aí Para quem quer ser um irmão adulto nosso aí Fazer parte da gente Isso aí E quem for membro Pode gostar seu membro Isso Tem o Celinha Celinha aí ó Tem gente que já tem cansei Muito obrigado a todos que estão se inscrevendo aí no membro Isso aí Vamos começar Então como eu falei Banana Brasil São bananadas com sabores Todas elas tem não sei quantas gramas Não sei também não Eu acho que é 22 gramas 22 gramas Então é 22 gramas Vem aqui ó E custa o que? 2 reais? 2 e pouquinho Eu acho que é 2 e 50 Barrinha Minion Ó Pou Aqui ó Para você Essa aí de chocolate Chocolate Bate Corta aqui Tá ela Pode põe ela Ou E a gente põe aqui ó Ai meu deus Meu deus Sai É É melhor abrir toda Nossa senhora Rio Por que que eu faço isso para embalagem gente? Porque você é puro Agora virou o reino depois da era Agora virou o reino depois da era Aqui ó É um patinho de chocolate Ó aqui ó Ó uma bimadinha ó Será que vai parecer com o caribe? Ó Vou cortar aqui mesmo que Hoje foi preguiça de pegar uma faca ali ó Bem bonitinho Ó Bonitinho, estão vendo? Vou quebrar aqui de novo ó Ó Para vocês verem ó Ó Bem Aquela bananada bem escura que eu estou vendo aí É Parece ser bem natural Valeu Que a metadinha aqui Parece que vai ser muito É mesmo Hum Hum Nossa cheirosa Cheirosa Cheiro de bananada da boa Gente Hum A bananada é mais macia Realmente não tem açúcar Hum hum O chocolate dá uma O chocolate parece um chocolate com Um Deitinho né É Ele dá um Uma cremosidade a mais Não entendi como É eu também não entendi Deu essa bocada assim na cabeça Olha lá Não tem açúcar Não é doce Mas é gostoso Sim cara Muito maneiro cara Gostosinho É gostoso sim Muito delicinha Com uma pessoa que não Não gosta de coisa muito doce Com uma pessoa que é formiga Não vai gostar Eu vou falar a verdade Mas isso aqui não é coisa 364 calorias velho Claro é para criança Não Não tudo bem Mas o fato de não ter açúcar Não quer dizer que você Não vai gostar Isso tudo de calorias Tem valor energético aqui ó 364 calorias Meu Deus do céu Não quer dizer que você possa comer Cinco dessas aqui não rapaziada Se não que chega aqui ó No porte do homem É muito calorias É muito calorias por um bagulhinho desse Então essa aqui que vai deixar teu filho Energia É galera Para você que está com restrição de dieta Ele é muito bom mesmo não Cara mas é muito gostosinho Muito gostosinho Mas é muito calórico Me assustou Para o bagulho que é É muito calorias sim Me assustou Sinceramente Mas é gostoso sim Ele é muito amargo A barra não é amargo O chocolate não Então para você que não gosta de coisa doce Vamos para você ir Vamos para o Para queimar de dieta Que cara que Me assustou velho Que eu pensei que fosse Eu pensei que fosse um bagulho normal Que isso cara né Não existe não Eu pensei que fosse Menos calórico velho 362 Essa aqui ó Tu quer menos duas calorias Vendo ali morrendo Aqui ó Posso lançar lá? Ó Vem aqui ó Não 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 Nilo Não Nilo Isso aqui não tem não É menos É por 100 gramas Ah por 100 gramas É Tá ligado Ah É Então eu acho que ela tem Vai vendo aí que eu vou olhar aqui ó Aqui ó Toma a pina de moranga aqui ó Toma ali Toma ali Toma ali Aqui ó Vou lançar a braba aqui ó Faz a conta Daniel Você Ela tem 60 e poucas calorias Caralho Essa daqui é do link Eu nunca imaginaria aí ó Nunca mais tem 81 calorias Olha ele bem Nossa que bonitinho Nossa cheiroso demais É 81 calorias 81? Isso Pô eu falei assim É 300 É o Big Mac Caralho A bananada é a mesma Vou quebrar aqui ó Nossa E meu irmão Estamos dividindo O chocolate deve ser bem fininho ó Tá vendo ó Meia meio para mim Não Se fosse 300 gramas Eu ia falar para você me dar metade Da metade Tá ligado né Hum O cheirinho é morão Nossa bem gostoso o cheirinho Hum A coisa Hum 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 Gostosinho Hum Hum Esse gostinho do morango com a banana ficou maneiro né Renato Ficou gostoso Parece uma vitamina que a gente tomou uma vez de banana com morango Artificial o saborzinho do morango Hum Um pouquinho Hum Hum Esse chocolatinho com morango é muito bom Caraca velho Então isso aqui tem a caloria de uma barra de cereal 81 calorias Tá O que está ali 360 e pouco é por 100 gramas Uma barrinha tem 22 Mas eu acho que não vai te alimentar igual a barra de cereal Não isso aqui é para você tirar o docinho Não Sim Não É a mesma caloria da barra de cereal Aqui eu estou falando não vai te alimentar igual Ou então aquele lanchinho entre o café da manhã e o almoço que a pessoa gosta de comer uma coisinha Sim Acabou de eu sacar um docinho mais suave Eu achei legal Cara muito gostosinho O de morango é bem gostoso Eu achei mais gostoso que o do chocolate pelo sabor que deu Deu esse gosto de vitamina né E eu digo Eu digo Para quem não gosta de Esqueci Para quem não gosta de muito Ah não é um bagulho muito doce assim intenso de sabor Cara maneirinho Sim Não é Essa de morango eu achei menos amarga Eu não sei porquê Eu acho que uma boquilou Eu também não sei Eu acho que Então vem aqui ó Vamos por isso Uiva Aqui ó De uiva Minha Minha Ó Aqui Vou abrir para vocês Toma ali Daniel está fazendo grátis aqui atrás da câmera A gente Esse aqui é roxo Tão Ó Toma ali Nossa que mania Ó Aqui ó Na era de avançar chocolate com uva Vocês lembram aqui do chocolate mania da época de vocês Já diz aí Mania de uva era muito bom Nil Tchau Toma ali Toma ali Toma ali Isso aí Chocolate mania de uva Nossa tem cheiro de uva Hum Cara muito bom Não é da minha época Não chocolate mania era tudo de bom Hum É o meu chocolate preferido Cara muito gostoso Meu Deus do céu Combinou bastante Ficou mais doce Hum E tem uma pegada de leite ninho cara Eu estou sentindo em todos Esse chocolatezinho de fora ele tem uma textura ó Ele tem uma textura e Ele é meio macio né Não é um chocolate Cara parece um chocolate feito num leite ninho cara Eu não sei Cara muito maneirinho Muito gostosinho cara O de uva até agora é meu preferido Hum hum Muito bom Ele é na ordem inversa que a gente tá Uva, morano e por último chocolate É pode ser que o melão só é Vamos ver se tá na É bom Cara mas que nem Ai se fosse Se tu achar a caixa mais baratinho Então acho que dois reais acho muito caro pra Não mas é pra um lanchinho Não tudo bem né O preço das coisas de hoje pra mim vale a pena ver É porque eu quero comer os cinco de uma vez Tá ligado É bom se pode ver se você come os leite Você come um desse aqui É Cara vai muito delicinha Vem vir pra cá Aqui ó Um cheiro de melancia Melancia Ó Toma ali Aqui 22 gramas todos Nossa Esse é bem melhor Eu achei maneiro que eles deram a cor Pro coisa Tipo Tem muito chocolate que você vê diferente aí Cheio de Ó Tá vendo E aqui eu quebro ó Ó Tá vendo Assim e assim Vamos agora esse aqui Não tem muito cheiro não É Melancia também tem cheiro Melancia é água né cara Tem aquele cheirinho bem artificial Hum Sem gosto Hoje de trás gente de melancia É o mais doce de todos Gostoso também Gostoso também Tem um gosto artificial e depois tem água de fruta É Eu também Hum O de uva ainda é mais gostoso que ele Mas ele é mais gostoso que o de moral Meu Deus do céu Achei bem gostoso Caraca muito bom velho Como eu falei é o melhor doce do mundo? Não É a melhor banalada do mundo? Não Mas uma coisa que eu pensei assim Que é pra criança Sem açúcar Né Aí você já abre Já vem com essas cores Meia Né E Com quatro temáticas assim De desenho Alguma coisa Você não espera uma coisa muito boa É gostoso Eu achei bem gostoso Muito bom Pensei que ia ser aquele chocolate bem vagabundão Né Mas cara muito bom E eu achei maneiro essas cores Eu acho que é coisa que o chocolate não só botou Compra ou usar de exemplo Cacau chobre Compeade Tipo faz um chocolate de morango Eles não botam um chocolate branco vermelho Sim Eles botam um branco branco lá Tá ligado cara Eu achei interessante Até pra criança Você abrir um chocolate ser colorido É legal pra caramba Né Então Tem um rapaziada que gosta de dar uma parada mais natureba pro teu filho É a coisa mais saudável Eu acredito Não tenho certeza Não sou nutricionista Aí você dá uma olhada aí rapaziada Vocês olham a nutrição Vê o que que tem aí Tá ligado Mas você que não gosta de cada olho muito doce E assim Tipo diferenciado Ah Nero gostei É coisa até pra você mesmo É Pra pessoa que tem até uma parada meio infantil Assim ou não Porque não somos doces A gente não liga pra isso A gente come de tudo Pode ser coisa infantil Ou coisa adulta Ou coisa de velha A gente come Que a gente sente bem Então é isso Então eu gostei bastante do produto Achei interessante É bom É deliciiiim É doce É doce E Então se você quer provar E quer provar A coisa mais doce Eu indico o de de melancia Então se você já provou Diz aí pra gente Comenta aí embaixo Não esqueça Comentário E diga o que você quer ver né Isso aí Fechou? Se inscreve no canal Compartilhe o vídeo com o rádio Ative o sininho Seu clube de membros E série a gente É isso aí Então valeu pessoal Até a próxima Valeu